Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. E nessa série sobre estilos de aprendizado, eu quero compartilhar com você, segundo o estudo do professor David Kolbe, o terceiro estilo de aprendizado. Nesse quarto vídeo, o terceiro estilo, que é o estilo convergente. Imagine o seguinte, um líder que dá uma ordem ou dá uma informação e a pessoa já sai resolvendo problemas, já sai procurando coisas para resolver. Olha, conhece pessoas assim? Então vamos lá, esse é o estilo de pessoas que aprendem, é o estilo convergente de aprendizado. Quais são as características dessas pessoas? Ela é especialista em solucionar problemas. Ela não vai descansar enquanto ela não solucionar, ela vai estar atenta, ela vai querer aprender, ela soluciona e aprende, soluciona e aprende. Faz sentido isso? Segunda característica, encontra aplicações pragmáticas para ideias e teorias, O que é isso? Júnior, o que é pragmático? Então, eu também tive essa dúvida, quero compartilhar com você o que é. Pragmático é a verdade absoluta, ou seja, ela vai encontrar aplicações verdadeiras, absolutamente verdadeiras para ideias e teorias. Terceira característica, demonstra propensão para atividades técnicas. Se você conhece alguém assim, ou se você é desse estilo de aprendizado, como é que eu posso facilitar mais ainda, né? Facilito mais o aprendizado por meio de simulações, eu posso demonstrar, eu posso mostrar exatamente, em uma simulação, como é que vai funcionar. Eu posso também acelerar isso testando conceitos e ideias em situações reais. testando ideias e conceitos. Por exemplo, a ideia de que, numa energia 110, se você pegar isoladamente em um fio e depois em outro, você não toma choque. Pessoas que têm esse estilo de aprendizado, ela vai pôr isso na prática, vendo a veracidade dessa teoria. E, por último, uma forma de acelerar e facilitar o aprendizado é identificar a aplicação prática que você está aprendendo. Tudo isso é muito importante. Agora, eu gostaria de fazer um breve questionamento. Se você está se vendo nesses processos de aprendizado, que eu já falei nos outros vídeos para trás, faz sentido você também dar uma olhada nos outros e ver uma nova maneira de se fazer a mesma coisa. O seu jeito, ele acelera realmente e te faz ter um resultado muito bom de aprendizado. Agora, dá uma olhada nos outros estilos, porque isso pode também contribuir com você. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte. Assista o primeiro vídeo da série, onde eu falo sobre o ciclo de aprendizado, os quatro estágios do ciclo de aprendizado, que isso vai contribuir para você assimilar um pouco mais nesses vídeos aqui sobre estilos de aprendizado. Ok? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta. Se você gostou e conhece alguém que queira saber mais, curta e compartilha. E se você tem alguma dúvida até agora sobre o ciclo de aprendizado, sobre o primeiro estilo, o estilo divergente de aprendizado, se você tem dúvidas sobre o estilo assimilativo e o estilo convergente de aprendizado, deixe os comentários aqui embaixo. Eu quero compartilhar com você mais conhecimento e pode ser... E você, deixando seu comentário, eu tenho ideias para ir além. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com o último estilo de aprendizado, o estilo acomodativo. Até amanhã. Até amanhã.